Meu querido e amado Anjo da Guarda, eu te convido nesta noite a vir até a minha casa. Venha até o meu quarto, meu Santo Anjo do Senhor, para velar o meu sono. Meu Santo Anjo Protetor, venha em meu auxílio nesta noite e fique comigo pelas próximas horas. Traga sua luz para minha vida. Traga sua paz para o meu coração. Traga sua força para que eu continue firme em meus sonhos e propósitos. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que, através da sua proteção, eu tenho recebido em todos os dias da minha vida. Obrigado, meu Anjo da Guarda, por tanto amor e proteção. Muito obrigado por estar comigo, mesmo quando eu acho que estou só. Nesta noite na qual eu invoco a sua presença, me ajude a sonhar contigo. Por favor, apareça em meus sonhos, meu Santo Anjo da Guarda. Mostre-me um sinal da sua presença diária. Ajude-me, meu Santo Anjo, para que a tristeza e a dor saiam da minha vida, porque com esperança e entusiasmo, eu peço que repare todas as minhas faltas. Derrame, meu Anjo da Guarda, todo o bem em minha vida. Eu confio em Deus, que é misericordioso e me escuta, e eu reconheço o seu imenso poder sobre mim. Meu Anjo Guardião, que a presença vive em minha existência desde o meu nascimento. Eu sei que tu me cobres com as tuas asas, guia-me pelos caminhos tranquilos e me enche de luz. Por favor, abençoe a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Meu amado Anjo da Guarda, abençoe o meu lar, a minha família, a minha saúde e o meu trabalho. Meu fiel defensor e poderoso Anjo Protetor, me ajude a tomar as decisões certas que vão trazer felicidade para a minha vida. Venha até mim com a sua energia. E traga paz, harmonia, amor e bem-estar que a minha alma anseia. Por favor, meu Anjo da Guarda, passe a noite comigo, ao lado da minha cama. Me acalente com as suas asas. Me segure em suas mãos. Me inspire, me oriente, me ilumine e me abençoe infinitamente com a sua força celestial. Amém. Nesta noite de sono eu peço a Deus que a sua presença se manifeste em tudo o que eu farei de hoje em diante. Permita, Deus, que eu sinta cada vez mais intensamente a presença do meu Anjo Protetor. Poderoso Anjo, tira para sempre da minha vida tudo o que me faz perder a fé, que enfraquece o meu ser e tudo o que me faz mal. Eu te peço que me ajude com estes fardos que me atormentam e angustiam e, se for possível, que a grandeza do Altíssimo me alcance para que os meus caminhos sejam iluminados e que eu possa ter discernimento nas decisões que eu tomo. Eu desejo que todas as portas do bem-estar e do sucesso sejam abertas nesta noite. Me ajude, meu Santo Anjo Protetor, nas minhas dificuldades financeiras, nas deficiências econômicas. Me oriente até o encontro da prosperidade, da abundância e do alívio financeiro. Me ajude para que eu possa viver com dignidade, dando o conforto necessário para minha família. Meu Anjo, pelo poder que o misericordioso Pai Celeste te deu, poder que cura, salva e liberta, olhe para as minhas necessidades, escute minhas orações e leve os meus pedidos até o trono de Deus. Me preencha com a sua força e coragem para que, com sua graça, eu possa superar as adversidades. Meu Anjo da Guarda, me conceda sabedoria nesta noite durante o sono para que eu possa resolver todos os meus problemas. Santo Anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu Santo Anjo, proteja-me quando a escuridão chegar. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu Santo Anjo de Amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu Anjo da Guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu Anjo da Guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu Santo Anjo Protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. Que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu Anjo Abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu Santo Anjo da Guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu Anjo Protetor. que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Meu Anjo da Guarda, seja meu conselheiro. Meu Anjo da Guarda, limpe os meus caminhos. Meu Anjo da Guarda, me permita sentir a segurança que eu tenho debaixo das suas asas. Meu Anjo da Guarda, me preencha com a caridade e a justiça de Deus. Meu Anjo da Guarda, seja meu guia, meu amigo e doce companheiro de hoje em diante. Meu Anjo da Guarda, cuide de mim e me proteja dos perigos. Meu Anjo da Guarda, direcione todos os meus passos para o bem. Meu Anjo da Guarda, derrame o seu amor, seu alívio e seu conforto sobre esta casa. Meu Anjo da Guarda, seja meu escudo protetor amanhã, quando eu despertar. Meu Anjo da Guarda, me ajude a dormir em paz, em tranquilidade. Meu Anjo da Guarda, Espírito Celestial, que me dá a sua ajuda incondicional, me cubra com a sua luz nesta noite enquanto eu durmo. Meu Anjo Protetor, seja o alívio que eu preciso para o meu coração. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por toda a alegria que eu sinto agora. gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por me guiar e orientar pelos caminhos da vitória. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por me abençoar o tempo todo. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por me preencher da energia da cura. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por ser remédio para as minhas dores. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por sua fidelidade. gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por sua proteção e defesa. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por ser o meu refúgio nesta noite e pelas próximas noites que estão por vir. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por dormir aqui ao meu lado. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por velar o meu sono. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por ser o meu mensageiro. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por sua dedicação. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por trazer sua esperança até o meu coração angustiado. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por ser sinal de fé em minha vida. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por tantas alegrias. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por sua ajuda constante. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por me abrir as portas para os milagres. Gratidão, por me cobrir com as suas asas nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por restaurar a minha vida. Gratidão, meu Santo Anjo da Guarda, por me amar e me consolar o tempo todo. Nesta noite eu durmo feliz. Eu durmo em paz por saber que, de hoje em diante, criamos um novo relacionamento. Obrigado, meu Anjo, por me ajudar a dormir. Obrigado, por velar o meu descanso. Obrigado, meu Anjo Protetor, por sua presença. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine hoje e para todo o sempre. Amém. Vem, meu Anjo da Guarda, nesta noite dormir ao meu lado. Vem, meu Anjo da Guarda, nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. Que eu possa sentir o calor das suas asas, me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando. Vem, meu Anjo da Guarda, nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. Traga também, meu Anjo, toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. meu Anjo da Guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu Anjo da Guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. Dirijo os meus passos, meu Anjo da Guarda. Não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para a minha vida. Cubra-me com sua luz. Traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência. Que eu apenas olhe o lado bom da vida. Que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu Anjo da Guarda, me cubra com as suas asas. Que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores. Que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu Santo Anjo Celestial, meu Amigo e Protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo. E nesta noite, eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato. Para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado, Deus, por enviar o meu Anjo da Guarda nesta noite. Obrigado por me abençoar o tempo todo. Muito obrigado por me conceder um protetor fiel. Muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance. Muito obrigado, meu Anjo da Guarda, por estar comigo aqui. Muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa. Muito obrigado por se fazer presente, por ser a minha proteção em todos os momentos. Nesta noite eu durmo contigo e eu peço que, de hoje em diante, todas as noites, eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo. Muito obrigado e boa noite, meu Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. amém. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meu Anjo da Guarda, passa na frente. Meu Anjo da Guarda, passa na frente dos meus problemas financeiros, trazendo dinheiro, prosperidade e fartura de recursos. Meu Anjo da Guarda, passa na frente da minha vida profissional, do meu trabalho e me conceda sucesso em tudo aquilo que eu empreender. Meu Anjo da Guarda, passa na frente da minha vida familiar, abençoa o meu convívio diário e remova toda a energia de briga e discórdia. Meu Anjo da Guarda, passa na frente da saúde, removendo todas as enfermidades do meu corpo, desequilíbrios físicos, mentais e espirituais. Meu Anjo da Guarda, passa na frente e traga a minha cura física, emocional e espiritual. Meu Anjo da Guarda, passa na frente dos meus sonhos, objetivos e metas, abra meus caminhos e me guie na direção certa. Meu Anjo da Guarda, passa na frente, me ajudando a tomar sempre as melhores decisões. Meu Anjo da Guarda, passa na frente e me ajude a sempre fazer a melhor escolha. Meu Anjo da Guarda, passa na frente dos meus relacionamentos, que eu tenha paciência, discernimento e coerência na lida diária com as outras pessoas. Meu Anjo da Guarda, passa na frente dos meus pensamentos, me ajude a pensar coisas boas, removendo aqueles pensamentos ruins e voltados à ação do maligno. Meu Anjo da Guarda, passa na frente das minhas emoções, me permita sentir amor, alegria, felicidade, equilibre meu sistema nervoso, para que eu tenha sempre um sorriso no rosto. Meu Anjo da Guarda, passa na frente do meu humor, para que eu acorde sempre feliz e alegre e passe o dia nessa vibração positiva. Meu Anjo da Guarda, passa na frente das minhas reclamações, me ajude a ser uma pessoa mais agradecida e focada apenas no que é bom. Meu Anjo da Guarda, passa na frente da minha força de vontade, removendo a preguiça e o desânimo, para que eu corra atrás dos meus objetivos. Meu Anjo da Guarda, passa na frente da administração do meu tempo, para que eu consiga cumprir as minhas tarefas. Meu Anjo da Guarda, passa na frente da minha fé em Deus, para que eu confie e acredite, mesmo diante das dificuldades. Meu Anjo da Guarda, passa na frente da minha casa, cria um escudo protetor, para que apenas as coisas boas, as pessoas positivas, possam entrar nessa residência. bloqueie meu Anjo da Guarda, todo e qualquer ataque espiritual, que queira prejudicar a mim e a minha família. Meu Anjo da Guarda, passa na frente do meu quarto, e seja o meu guardião nesta noite, para que apenas os bons sonhos, penetrem a minha mente, que eu possa dormir em paz, tranquilamente e feliz, para que eu recarregue o meu corpo e desperte amanhã confiante, que tudo está mudando para melhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bendito e amado Anjo da Guarda, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de ti Deus tem me enviado todos os dias. Eu sei que você está do meu lado, me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono, meu Anjo da Guarda, eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida, porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos, porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. Meu poderoso Anjo Guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto, cubra-me com suas asas, me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz, abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, meu trabalho e a minha saúde. Meu leal defensor e meu poderoso protetor, ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis, sonhos felizes, sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo, nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia, para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite, mas também amanhã quando eu despertar, para que por onde eu for, por qualquer caminho que eu seguir, eu possa sentir a tua presença. Meu anjo da guarda, você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando. Livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições, tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso. Me conceda tranquilidade, felicidade e calma. Acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar. Anjo poderoso, afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, tudo aquilo que me faz ter emoções negativas. Toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas, eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus. Me ajude a suportar os fardos dessa vida. Me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. Que todas as portas sejam abertas no meu caminho. Que eu possa viver o sucesso, a plenitude, a alegria verdadeira. meu querido e amado anjo da guarda, eu te convido nesta noite a vir até a minha casa. Venha até o meu quarto, meu santo anjo do Senhor, para velar o meu sono. Meu santo anjo protetor, venha em meu auxílio nesta noite e fique comigo pelas próximas horas. Traga a sua luz para a minha vida. Traga a sua paz para o meu coração. Traga a sua força para que eu continue firme em meus sonhos e propósitos. ao mesmo tempo, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através da sua proteção eu tenho recebido em todos os dias da minha vida. Obrigado, meu anjo da guarda, por tanto amor e proteção. Muito obrigado por estar comigo, mesmo quando eu acho que estou só. Nesta noite na qual eu invoco a sua presença e ajude a sonhar contigo. Por favor, apareça em meus sonhos, meu santo anjo da guarda. Mostre-me um sinal da sua presença diária. Ajude-me, meu santo anjo, para que a tristeza e a dor saiam da minha vida, porque com esperança e entusiasmo eu peço que repare todas as minhas faltas. Derrame, meu anjo da guarda, todo o bem em minha vida. eu confio em Deus, que é misericordioso e me escuta e eu reconheço o seu imenso poder sobre mim. Meu anjo guardião, que a presença vive em mim a existência desde o meu nascimento. Eu sei que tu me cobres com as tuas asas, guia-me pelos caminhos tranquilos e me enche de luz. Por favor, abençoe a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Meu amado anjo da guarda, abençoe o meu lar, a minha família, a minha saúde e o meu trabalho. Meu fiel defensor e poderoso anjo protetor, me ajude a tomar as decisões certas que vão trazer felicidade para a minha vida. Venha até mim com a sua energia e traga paz, harmonia, amor e bem-estar que a minha alma anseia. Por favor, meu anjo da guarda, passe a noite comigo ao lado da minha cama. Me acalente com as suas asas, me segure em suas mãos, me inspire, me oriente, me ilumine e me abençoe infinitamente com a sua força celestial. Nesta noite de sono, eu peço a Deus que a sua presença se manifeste em tudo o que eu farei de hoje em diante. Permita, Deus, que eu sinta cada vez mais intensamente a presença do meu anjo protetor. Poderoso anjo, tira para sempre da minha vida tudo o que me faz perder a fé, que enfraquece o meu ser e tudo o que me faz mal. Eu te peço que me ajude com estes fardos que me atormentam e angustiam e, se for possível, que a grandeza do Altíssimo me alcance para que os meus caminhos sejam iluminados e que eu possa ter discernimento nas decisões que eu tomo. Eu desejo que todas as portas do bem-estar e do sucesso sejam abertas nesta noite. Me ajude, meu santo anjo protetor, nas minhas dificuldades financeiras, nas deficiências econômicas. Me oriente até o encontro da prosperidade, da abundância e do alívio financeiro. Me ajude para que eu possa viver com dignidade, dando o conforto necessário para minha família. Meu anjo, pelo poder que o misericordioso Pai Celeste te deu, poder que cura, salva e liberta, olhe para as minhas necessidades, escute minhas orações e leve os meus pedidos até o trono de Deus. Me preencha com a sua força e coragem para que com sua graça eu possa superar as adversidades. Meu anjo da guarda, me conceda sabedoria nesta noite durante o sono para que eu possa resolver todos os meus problemas. Santo anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos. Eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu santo anjo, proteja-me quando a escuridão chegar. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu santo anjo de amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. meu santo anjo protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. que nesta noite eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu santo anjo da guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu anjo protetor. Que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. meu anjo da guarda. Seja meu conselheiro. Meu anjo da guarda, limpe os meus caminhos. Meu anjo da guarda, me permita sentir a segurança que eu tenho debaixo das suas asas. meus anjo da guarda, me preencha com a caridade e a justiça de Deus. Meu anjo da guarda, seja meu guia, meu amigo e doce companheiro de hoje em diante. Meu anjo da guarda, cuide de mim e me proteja dos perigos. meu anjo da guarda, direcione todos os meus passos para o bem. Meu anjo da guarda, derrame o seu amor, seu alívio e seu conforto sobre esta casa. Meu anjo da guarda, seja meu escudo protetor amanhã, quando eu despertar. Meu anjo da guarda, me ajude a dormir em paz, em tranquilidade. Meu anjo da guarda, espírito celestial que me dá sua ajuda incondicional, me cubra com a sua luz nesta noite enquanto eu durmo. Meu anjo protetor, seja o alívio que eu preciso para o meu coração. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por toda a alegria que eu sinto agora. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me guiar e orientar pelos caminhos da vitória. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abençoar o tempo todo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me preencher da energia da cura. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser remédio para as minhas dores. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua fidelidade. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua proteção e defesa. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu refúgio nesta noite e pelas próximas noites que estão por vir. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por dormir aqui ao meu lado. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por velar o meu sono. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu mensageiro. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua dedicação. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por trazer sua esperança até o meu coração angustiado. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser sinal de fé em minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por tantas alegrias. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua ajuda constante. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abrir as portas para os milagres. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me cobrir com as suas asas nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por restaurar a minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me amar e me consolar o tempo todo. Nesta noite eu durmo feliz. Eu durmo em paz por saber que de hoje em diante criamos um novo relacionamento. Obrigado, meu anjo, por me ajudar a dormir. Obrigado por velar o meu descanso. Obrigado, meu anjo protetor, por sua presença. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine hoje e para todo o sempre. Amém. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite dormir ao meu lado. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. que eu possa sentir o calor das suas asas, me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. Traga também, meu anjo, toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. Que durante a noite, todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. Que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. Meu anjo da guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu anjo da guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. Dirijo os meus passos, meu anjo da guarda. Não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para a minha vida. Cubra-me com sua luz. traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência, que eu apenas olhe o lado bom da vida, que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que, às vezes, com o meu ego ou com a minha teimosia, que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu anjo da guarda e me cubra com as suas asas. Que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores. Que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu santo anjo celestial, meu amigo e protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo e nesta noite eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato. Para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado Deus por enviar o meu anjo da guarda nesta noite. Obrigado por me abençoar o tempo todo. Muito obrigado por me conceder um protetor fiel. Muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance. Muito obrigado meu anjo da guarda por estar comigo aqui. Muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa. Muito obrigado por se fazer presente, por ser a minha proteção em todos os momentos. Nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante todas as noites eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo. Muito obrigado e boa noite meu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. 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 Meu anjo da guarda, passa na frente. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus problemas financeiros, trazendo dinheiro, prosperidade e fartura de recursos. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha vida profissional, do meu trabalho e me conceda sucesso em tudo aquilo que eu empreender. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha vida familiar, abençoa o meu convívio diário e remova toda a energia de briga e discórdia. meu anjo da guarda, meu anjo da guarda, passa na frente da saúde, removendo todas as enfermidades do meu corpo, desequilíbrios físicos, mentais e espirituais. Meu anjo da guarda, passa na frente e traga a minha cura física, emocional e espiritual. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus sonhos, objetivos e metas, abra meus caminhos e me guiai na direção certa. Meu anjo da guarda, passa na frente, me ajudando a tomar sempre as melhores decisões. Meu anjo da guarda, passa na frente e me ajude a sempre fazer a melhor escolha. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus relacionamentos, que eu tenha paciência, discernimento e coerência na lida diária com as outras pessoas. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus pensamentos, me ajude a pensar coisas boas, removendo aqueles pensamentos ruins e voltados à ação do maligno. Meu anjo da guarda, passa na frente das minhas emoções, me permita sentir amor, alegria, felicidade, equilibre meu sistema nervoso para que eu tenha sempre um sorriso no rosto. Meu anjo da guarda, passa na frente do meu humor para que eu acorde sempre feliz e alegre e passe o dia nessa vibração positiva. Meu anjo da guarda, passa na frente das minhas reclamações, me ajude a ser uma pessoa mais agradecida e focada apenas no que é bom. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha força de vontade, removendo a preguiça e o desânimo para que eu corra atrás dos meus objetivos. Meu anjo da guarda, passa na frente da administração do meu tempo para que eu consiga cumprir as minhas tarefas. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha fé em Deus para que eu confie e acredite mesmo diante das dificuldades. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha casa, crie um escudo protetor para que apenas as coisas boas, as pessoas positivas possam entrar nessa residência. bloqueie meu anjo da guarda, todo e qualquer ataque espiritual que queira prejudicar a mim e a minha família. Meu anjo da guarda, passa na frente do meu quarto e seja o meu guardião nesta noite para que apenas os bons sonhos penetrem a minha mente, que eu possa dormir em paz, tranquilamente e feliz para que eu recarregue o meu corpo e desperte amanhã confiante que tudo está mudando para melhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bendito e amado, anjo da guarda, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que, através de ti, Deus tem me enviado todos os dias. eu sei que você está do meu lado, me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono, meu anjo da guarda, eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida, porque com esperança e fé, minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos, porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. Meu poderoso anjo guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto, cubra-me com suas asas, me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz, abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, meu trabalho e a minha saúde. Meu leal defensor e meu poderoso protetor, ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis, sonhos felizes, sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo, nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia, para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. Eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite, mas também amanhã quando eu despertar, para que por onde eu for, por qualquer caminho que eu seguir, eu possa sentir a tua presença. meu anjo da guarda, você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando. Livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições, tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso. Me conceda tranquilidade, felicidade e calma. Acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar. Anjo poderoso, afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, tudo aquilo que me faz ter emoções negativas. Toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas, eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus. Me ajude a suportar os fardos dessa vida. Me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. Que todas as portas sejam abertas no meu caminho. Que eu possa viver o sucesso, a plenitude, a alegria verdadeira. meu querido e amado anjo da guarda, eu te convido nesta noite a vir até a minha casa. Venha até o meu quarto, meu santo anjo do Senhor, para velar o meu sono. Meu santo anjo protetor, venha em meu auxílio nesta noite e fique comigo pelas próximas horas. traga a sua luz para a minha vida. Traga a sua paz para o meu coração. Traga a sua força para que eu continue firme em meus sonhos e propósitos. ao mesmo tempo, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que, através da sua proteção, eu tenho recebido em todos os dias da minha vida. Obrigado, meu anjo da guarda, por tanto amor e proteção. Muito obrigado por estar comigo, mesmo quando eu acho que estou só. Nesta noite na qual eu invoco a sua presença e ajude a sonhar contigo. Por favor, apareça em meus sonhos, meu santo anjo da guarda. Mostre-me um sinal da sua presença diária. Ajude-me, meu santo anjo, para que a tristeza e a dor saiam da minha vida, porque com esperança e entusiasmo eu peço que repare todas as minhas faltas. Derrame, meu anjo da guarda, todo o bem em minha vida. Eu confio em Deus que é misericordioso e me escuta e eu reconheço o seu imenso poder sobre mim. Meu anjo guardião, que a presença vive em mim a existência desde o meu nascimento. Eu sei que tu me cobres com as tuas asas, guia-me pelos caminhos tranquilos e me enche de luz. por favor, abençoe a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Meu amado anjo da guarda, abençoe o meu lar, a minha família, a minha saúde e o meu trabalho. Meu fiel defensor e poderoso anjo protetor, me ajude a tomar as decisões certas que vão trazer felicidade para a minha vida. venha até mim com a sua energia e traga paz, harmonia, amor e bem-estar que a minha alma anseia. Por favor, meu anjo da guarda, passe a noite comigo ao lado da minha cama, me acalente com as suas asas, me segure em suas mãos, me inspire, me oriente, me ilumine e me abençoe infinitamente com a sua força celestial. Nesta noite de sono eu peço a Deus que a sua presença se manifeste em tudo o que eu farei de hoje em diante. Permita, Deus, que eu sinta cada vez mais intensamente a presença do meu anjo protetor. poderoso anjo, tira para sempre da minha vida tudo o que me faz perder a fé, que enfraquece o meu ser e tudo o que me faz mal. Eu te peço que me ajude com estes fardos que me atormentam e angustiam e se for possível que a grandeza do Altíssimo me alcance para que os meus caminhos sejam iluminados e que eu possa ter discernimento nas decisões que eu tomo. Eu desejo que todas as portas do bem-estar e do sucesso sejam abertas nesta noite. Me ajude, meu santo anjo protetor, nas minhas dificuldades financeiras, nas deficiências econômicas. Me oriente até o encontro da prosperidade, da abundância e do alívio financeiro. Me ajude para que eu possa viver com dignidade, dando o conforto necessário para minha família. Meu anjo, pelo poder que o misericordioso Pai Celeste te deu, poder que cura, salva e liberta, olhe para as minhas necessidades, escute minhas orações e leve os meus pedidos até o trono de Deus. Me preencha com a sua força e coragem para que, com a sua graça, eu possa superar as adversidades. Meu anjo da guarda, me conceda sabedoria nesta noite durante o sono para que eu possa resolver todos os meus problemas. Santo anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Amém. Meu santo anjo, proteja-me quando a escuridão chegar. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu santo anjo de amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, o nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu santo anjo protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. Que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo o meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. cuida de mim nesta noite, meu santo anjo da guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu anjo protetor. Que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Meu anjo da guarda, seja meu conselheiro. Meu anjo da guarda, limpe os meus caminhos. Meu anjo da guarda, me permita sentir a segurança que eu tenho debaixo das suas asas. meu anjo da guarda, me preencha com a caridade e a justiça de Deus. Meu anjo da guarda, seja meu guia, meu amigo e doce companheiro de hoje em diante. Meu anjo da guarda, cuide de mim e me proteja dos perigos. Meu anjo da guarda, direcione todos os meus passos para o bem. Meu anjo da guarda, derrame o seu amor, seu alívio e seu conforto sobre esta casa. Meu anjo da guarda, seja meu escudo protetor amanhã, quando eu despertar. Meu anjo da guarda, me ajude a dormir em paz, em tranquilidade. Meu anjo da guarda, espírito celestial que me dá sua ajuda incondicional, me cubra com a sua luz nesta noite enquanto eu durmo. Meu anjo protetor, seja o alívio que eu preciso para o meu coração. gratidão, meu santo anjo da guarda, por toda a alegria que eu sinto agora. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me guiar e orientar pelos caminhos da vitória. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abençoar o tempo todo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me preencher da energia da cura. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser remédio para as minhas dores. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua fidelidade. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua proteção e defesa. gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu refúgio nesta noite e pelas próximas noites que estão por vir. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por dormir aqui ao meu lado. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por velar o meu sono. gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu mensageiro. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua dedicação. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por trazer sua esperança até o meu coração angustiado. gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser sinal de fé em minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por tantas alegrias. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua ajuda constante. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abrir as portas para os milagres. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me cobrir com as suas asas nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por restaurar a minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me amar e me consolar o tempo todo. Nesta noite eu durmo feliz, eu durmo em paz por saber que de hoje em diante criamos um novo relacionamento. Obrigado, meu anjo, por me ajudar a dormir. Obrigado por velar o meu descanso. obrigado, meu anjo protetor, por sua presença. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine hoje e para todo o sempre. Amém. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite dormir ao meu lado. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. Que eu possa sentir o calor das suas asas, me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. Traga também, meu anjo, toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. Que durante a noite, todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. Que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. Meu anjo da guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu anjo da guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. Dirijo os meus passos, meu anjo da guarda. Não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para minha vida. Cubra-me com sua luz, traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência, que eu apenas olhe o lado bom da vida, que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo, me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu anjo da guarda, me cubra com as suas asas, que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores, que as 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 sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu Santo Anjo Celestial, meu amigo protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo e nesta noite, eu peço a sua presença aqui comigo, para que eu sinta profundamente este contato, para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono, para que quando eu acordar amanhã, eu veja a luz da sua graça, me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado Deus por enviar o meu anjo da guarda nesta noite, obrigado por me abençoar o tempo todo, muito obrigado por me conceder um protetor fiel, muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance, muito obrigado meu anjo da guarda por estar comigo aqui, muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa, muito obrigado por se fazer presente, por ser nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante todas as noites eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo, muito obrigado e boa noite meu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meu anjo da guarda, passa na frente. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus problemas financeiros, trazendo dinheiro, prosperidade e fartura de recursos. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha vida profissional, do meu trabalho e me conceda sucesso em tudo aquilo que eu empreender. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha vida familiar, abençoa o meu convívio diário e remova toda a energia de briga e discórdia. Meu anjo da guarda, passa na frente da saúde, removendo todas as enfermidades do meu corpo, desequilíbrios físicos, mentais e espirituais. Meu anjo da guarda, passa na frente e traga a minha cura física, emocional e espiritual. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus sonhos, objetivos e metas, abra meus caminhos e me guie na direção certa. Meu anjo da guarda, passa na frente, me ajudando a tomar sempre as melhores decisões. Meu anjo da guarda, passa na frente e me ajude a sempre fazer a melhor escolha. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus relacionamentos, que eu tenha paciência, discernimento e coerência na lida diária com as outras pessoas. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus pensamentos, me ajude a pensar coisas boas, removendo aqueles pensamentos ruins e voltados à ação do maligno. Meu anjo da guarda, passa na frente das minhas emoções, me permita sentir amor, alegria, felicidade, equilibre meu sistema nervoso, para que eu tenha sempre um sorriso no rosto. meu anjo da guarda, passa na frente do meu humor, para que eu acorde sempre feliz e alegre e passe o dia nessa vibração positiva. Meu anjo da guarda, passa na frente das minhas reclamações, me ajude a ser uma pessoa mais agradecida e focada apenas no que é bom. meu anjo da guarda, passa na frente da minha força de vontade, removendo a preguiça e o desânimo, para que eu corra atrás dos meus objetivos. Meu anjo da guarda, passa na frente da administração do meu tempo, para que eu consiga cumprir as minhas tarefas. meu anjo da guarda, passa na frente da minha fé em Deus, para que eu confie e acredite, mesmo diante das dificuldades. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha casa, crie um escudo protetor, para que apenas as coisas boas, as pessoas positivas, possam entrar nessa residência. bloqueie, meu anjo da guarda, todo e qualquer ataque espiritual que queira prejudicar a mim e a minha família. Meu anjo da guarda, passa na frente do meu quarto e seja meu guardião nesta noite, para que apenas os bons sonhos penetrem a minha mente, que eu possa dormir em paz, tranquilamente e feliz, para que eu recarregue meu corpo e desperte amanhã confiante, que tudo está mudando para melhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bendito e amado anjo da guarda, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de ti Deus tem me enviado todos os dias. Eu sei que você está do meu lado, me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono, meu anjo da guarda, eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida, porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos, porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. meu poderoso anjo guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto, cubra-me com suas asas, me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz, abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, meu trabalho e a minha saúde. meu leal defensor e meu poderoso protetor, ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis, sonhos felizes, sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo, nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia, para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. Eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite, mas também amanhã quando eu despertar, para que por onde eu for, por qualquer caminho que eu seguir, eu possa sentir a Tua presença. Meu anjo da guarda, você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando. Livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições, tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso. Me conceda tranquilidade, felicidade e calma. Acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar. Anjo poderoso, afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, tudo aquilo que me faz ter emoções negativas. Toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas, eu acabo me afastando de Ti e do poder soberano de Deus. Me ajude a suportar os fardos dessa vida. Me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. Que todas as portas sejam abertas no meu caminho. Que eu possa viver o sucesso, a plenitude, a alegria verdadeira. Meu querido e amado anjo da guarda, eu te convido nesta noite a vir até a minha casa. venha até o meu quarto, meu santo anjo do Senhor, para velar o meu sono. Meu santo anjo protetor, venha em meu auxílio nesta noite e fique comigo pelas próximas horas. Traga a sua luz para a minha vida. Traga a sua paz para o meu coração. traga a sua força para que eu continue firme em meus sonhos e propósitos. ao mesmo tempo, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que, através da sua proteção, eu tenho recebido em todos os dias da minha vida. Obrigado, meu anjo da guarda, por tanto amor e proteção. Muito obrigado por estar comigo, mesmo quando eu acho que estou só. Nesta noite na qual eu invoco a sua presença, me ajude a sonhar contigo. Por favor, apareça em meus sonhos, meu santo anjo da guarda. Mostre-me um sinal da sua presença diária. Ajude-me, meu santo anjo, para que a tristeza e a dor saiam da minha vida, porque com esperança e entusiasmo eu peço que repare todas as minhas faltas. Derrame, meu anjo da guarda, todo o bem em minha vida. Eu confio em Deus que é misericordioso e me escuta e eu reconheço o seu imenso poder sobre mim. Meu anjo guardião, que a presença viva em mim a existência desde o meu nascimento. Eu sei que tu me cobres com as tuas asas, guia-me pelos caminhos tranquilos e me enche de luz. Por favor, abençoe a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Meu amado anjo da guarda, abençoe o meu lar, a minha família, a minha saúde e o meu trabalho. Meu fiel defensor e poderoso anjo protetor, me ajude a tomar as decisões certas que vão trazer felicidade para a minha vida. venha até mim com a sua energia e traga paz, harmonia, amor e bem-estar que a minha alma anseia. Por favor, meu anjo da guarda, passe a noite comigo ao lado da minha cama, me acalente com as suas asas, me segure em suas mãos, me inspire, me oriente, me ilumine e me abençoe infinitamente com a sua força celestial. Nesta noite de sono, eu peço a Deus que a sua presença se manifeste em tudo o que eu farei de hoje em diante. Permita, Deus, que eu sinta cada vez mais intensamente a presença do meu anjo protetor. Poderoso anjo, tira para sempre da minha vida tudo o que me faz perder a fé, que enfraquece o meu ser e tudo o que me faz mal. Eu te peço que me ajude com estes fardos que me atormentam e angustiam e, se for possível, que a grandeza do Altíssimo me alcance para que os meus caminhos sejam iluminados e que eu possa ter discernimento nas decisões que eu tomo. Eu desejo que todas as portas do bem-estar e do sucesso sejam abertas nesta noite. Me ajude, meu santo anjo protetor, nas minhas dificuldades financeiras, nas deficiências econômicas. Me oriente até o encontro da prosperidade, da abundância e do alívio financeiro. Me ajude para que eu possa viver com dignidade, dando o conforto necessário para minha família. Meu anjo, pelo poder que o misericordioso Pai Celeste te deu, poder que cura, salva e liberta, olhe para as minhas necessidades, escute minhas orações e leve os meus pedidos até o trono de Deus. Me preencha com a sua força e coragem para que com sua graça eu possa superar as adversidades. Meu anjo da guarda, me conceda sabedoria nesta noite durante o sono para que eu possa resolver todos os meus problemas. Santo anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos. eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu santo anjo, proteja-me quando a escuridão chegar. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu santo anjo de amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, o nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por Ti. Me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. Que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. Meu santo anjo protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus todos eles serão resolvidos. Que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. Seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. cuida de mim nesta noite, meu santo anjo da guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu anjo protetor. Que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Meu anjo da guarda, seja meu conselheiro. Meu anjo da guarda, limpe os meus caminhos. Meu anjo da guarda, me permita sentir a segurança que eu tenho debaixo das suas asas. Meu anjo da guarda, me preencha com a caridade e a justiça de Deus. Meu anjo da guarda, seja meu guia, meu amigo e doce companheiro de hoje em diante. Meu anjo da guarda, cuide de mim e me proteja dos perigos. Meu anjo da guarda, direcione todos os meus passos para o bem. Meu anjo da guarda, derrame o seu amor, seu alívio e seu conforto sobre esta casa. Meu anjo da guarda, seja meu escudo protetor amanhã, quando eu despertar. Meu anjo da guarda, me ajude a dormir em paz, em tranquilidade. Meu anjo da guarda, espírito celestial que me dá sua ajuda incondicional, me cobra com a sua luz nesta noite enquanto eu durmo. Meu anjo protetor, seja o alívio que eu preciso para o meu coração. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por toda a alegria que eu sinto agora. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me guiar e orientar pelos caminhos da vitória. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abençoar o tempo todo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me preencher da energia da cura. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser remédio para as minhas dores. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua fidelidade. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua proteção e defesa. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu refúgio nesta noite e pelas próximas noites que estão por vir. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por dormir aqui ao meu lado. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por velar o meu sono. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu mensageiro. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua dedicação. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por trazer sua esperança até o meu coração angustiado. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser sinal de fé em minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por tantas alegrias. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua ajuda constante. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abrir as portas para os milagres. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me cobrir com as suas asas nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por restaurar a minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me amar e me consolar o tempo todo. Nesta noite eu durmo feliz. Eu durmo em paz por saber que de hoje em diante criamos um novo relacionamento. Obrigado, meu anjo, por me ajudar a dormir. Obrigado por velar o meu descanso. Obrigado, meu anjo protetor, por sua presença. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine hoje e para todo o sempre. Amém. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite dormir ao meu lado. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. Que eu possa sentir o calor das suas asas, me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. Traga também, meu anjo, toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. que, durante a noite, todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. Que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. Meu anjo da guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu anjo da guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. Dirija os meus passos, meu anjo da guarda. Não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para a minha vida. Cubra-me com a sua luz. Traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência, que eu apenas olhe o lado bom da vida, que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu anjo da guarda, me cubra com as suas asas. Que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores. Que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu santo anjo celestial, meu amigo e protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo e nesta noite eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato. Para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado, Deus, por enviar o meu anjo da guarda nesta noite. Obrigado por me abençoar o tempo todo. Muito obrigado por me conceder um protetor fiel. Muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por estar comigo aqui. Muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa. Muito obrigado por se fazer presente, por ser a minha proteção em todos os momentos. Nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante, todas as noites, eu possa sentir a sua presença, me acalmando e me abençoando o tempo todo. Muito obrigado e boa noite, meu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meu anjo da guarda, passa na frente. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus problemas financeiros, trazendo dinheiro, prosperidade e fartura de recursos. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha vida profissional, do meu trabalho e me conceda sucesso em tudo aquilo que eu empreender. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha vida familiar, abençoa o meu convívio diário e remova toda a energia de briga e discórdia. Meu anjo da guarda, passa na frente da saúde, removendo todas as enfermidades do meu corpo, desequilíbrios físicos, mentais e espirituais. Meu anjo da guarda, passa na frente e traga a minha cura física, emocional e espiritual. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus sonhos, objetivos e metas, abra meus caminhos e me guia na direção certa. Meu anjo da guarda, passa na frente, me ajudando a tomar sempre as melhores decisões. Meu anjo da guarda, passa na frente, e me ajude a sempre fazer a melhor escolha. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus relacionamentos, que eu tenha paciência, discernimento e coerência na lida diária com as outras pessoas. Meu anjo da guarda, passa na frente dos meus pensamentos, me ajude a pensar coisas boas, removendo aqueles pensamentos ruins e voltados à ação do maligno. Meu anjo da guarda, passa na frente das minhas emoções, me permita sentir amor, alegria, felicidade, equilibre meu sistema nervoso, para que eu tenha sempre um sorriso no rosto. Meu anjo da guarda, passa na frente do meu humor, para que eu acorde sempre feliz e alegre, e passe o dia nessa vibração positiva. meu anjo da guarda, passa na frente das minhas reclamações, me ajude a ser uma pessoa mais agradecida e focada apenas no que é bom. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha força de vontade, removendo a preguiça e o desânimo, para que eu corra atrás dos meus objetivos. meu anjo da guarda, passa na frente da administração do meu tempo, para que eu consiga cumprir as minhas tarefas. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha fé em Deus, para que eu confie e acredite, mesmo diante das dificuldades. Meu anjo da guarda, passa na frente da minha casa, cria um escudo protetor, para que apenas as coisas boas, as pessoas positivas, possam entrar nessa residência. bloqueie meu anjo da guarda, todo e qualquer ataque espiritual, que queira prejudicar a mim e a minha família. Meu anjo da guarda, passa na frente do meu quarto, e seja o meu guardião nesta noite, para que apenas os bons sonhos penetrem a minha mente, que eu possa dormir em paz, tranquilamente e feliz, para que eu recarregue o meu corpo e desperte amanhã confiante, que tudo está mudando para melhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bendito e amado, anjo da guarda, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de ti Deus tem me enviado todos os dias. Eu sei que você está do meu lado, me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono, meu anjo da guarda, eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida, porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos, porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso, Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. Meu poderoso anjo guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto, cubra-me com suas asas, me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz, abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, meu trabalho e a minha saúde. Meu leal defensor e meu poderoso protetor, ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis, sonhos felizes, sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo, nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia, para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. Eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite, mas também amanhã quando eu despertar, para que por onde eu for, por qualquer caminho que eu seguir, eu possa sentir a Tua presença. Meu anjo da guarda, você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando. Livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições, tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso. Me conceda tranquilidade, felicidade e calma. Acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar. Anjo poderoso, afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, tudo aquilo que me faz ter emoções negativas. Toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas, eu acabo me afastando de Ti e do poder soberano de Deus. Me ajude a suportar os fardos dessa vida. Me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. que todas as portas sejam abertas no meu caminho, que eu possa viver o sucesso, a plenitude, a alegria verdadeira. meu querido e amado anjo da guarda, eu te convido nesta noite a vir até a minha casa. Venha até o meu quarto, meu santo anjo do Senhor, para velar o meu sono. Meu santo anjo protetor, venha em meu auxílio nesta noite e fique comigo pelas próximas horas. traga a sua luz para a minha vida. Traga a sua paz para o meu coração. Traga a sua força para que eu continue firme em meus sonhos e propósitos. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através da sua proteção eu tenho recebido em todos os dias da minha vida. Obrigado, meu anjo da guarda, por tanto amor e proteção. Muito obrigado por estar comigo, mesmo quando eu acho que estou só. nesta noite na qual eu invoco a sua presença e ajude a sonhar contigo. Por favor, apareça em meus sonhos, meu santo anjo da guarda. Mostre-me um sinal da sua presença diária. Ajude-me, meu santo anjo, para que a tristeza e a dor saiam da minha vida, porque com esperança e entusiasmo eu peço que repare todas as minhas faltas. Derrame, meu anjo da guarda, todo o bem em minha vida. Eu confio em Deus que é misericordioso e me escuta e eu reconheço o seu imenso poder sobre mim. Meu anjo guardião, que a presença vive em mim a existência desde o meu nascimento. Eu sei que tu me cobres com as tuas asas, guia-me pelos caminhos tranquilos e me enche de luz. Por favor, abençoe a minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Meu amado anjo da guarda, abençoe o meu lar, a minha família, a minha saúde e o meu trabalho. Meu fiel defensor e poderoso anjo protetor, me ajude a tomar as decisões certas que vão trazer felicidade para a minha vida. Venha até mim com a sua energia e traga paz, harmonia, amor e bem-estar que a minha alma anseia. Por favor, meu anjo da guarda, passe a noite comigo ao lado da minha cama. Me acalente com as suas asas, me segure em suas mãos, me inspire, me oriente, me ilumine e me abençoe infinitamente com a sua força celestial. Nesta noite de sono, eu peço a Deus que a sua presença se manifeste em tudo o que eu farei de hoje em diante. Permita, Deus, que eu sinta cada vez mais intensamente a presença do meu anjo protetor. Poderoso anjo, tira para sempre da minha vida tudo o que me faz perder a fé, que enfraquece o meu ser e tudo o que me faz mal. Eu te peço que me ajude com estes fardos que me atormentam e angustiam e, se for possível, que a grandeza do Altíssimo me alcance para que os meus caminhos sejam iluminados e que eu possa ter discernimento nas decisões que eu tomo. Eu desejo que todas as portas do bem-estar e do sucesso sejam abertas nesta noite. Me ajude, meu santo anjo protetor, nas minhas dificuldades financeiras, nas deficiências econômicas, me oriente até o encontro da prosperidade, da abundância e do alívio financeiro. Me ajude para que eu possa viver com dignidade, dando o conforto necessário para minha família. Meu anjo, pelo poder que o misericordioso Pai Celeste te deu, poder que cura, salva e liberta, olhe para as minhas necessidades, escute minhas orações e leve os meus pedidos até o trono de Deus. Me preencha com sua força e coragem para que, com sua graça, eu possa superar as adversidades. meu anjo da guarda, me conceda sabedoria nesta noite durante o sono, para que eu possa resolver todos os meus problemas. Santo anjo, que a noite zela o meu sono e torna os meus sonhos bons e calmos, eu te chamo nesta noite para me ajudar a dormir profundamente, a dormir em paz e com a felicidade profunda em meu coração. Meu santo anjo, proteja-me quando a escuridão chegar. Me conceda sua paz para que eu me sinta em segurança. Que a sua paz me ajude a recuperar minhas forças e que eu possa receber o descanso merecido, dormindo profundamente feliz. Meu santo anjo de amor, hoje eu te agradeço por estar sempre ao meu lado. Eu te agradeço ainda por ser o meu defensor contra os ataques do maligno. Eu sou gratidão eterna por me acompanhar e não me abandonar nem de noite nem de dia. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por ser o meu bom intercessor diante de Deus, o nosso Pai bondoso e amoroso. Nesta noite, eu te chamo, meu anjo da guarda, para preencher o vazio do meu coração. Eu te chamo para curar a minha alma. Eu te chamo, meu anjo da guarda, para que me permita dormir na certeza de que toda a minha vida está sendo cuidada por ti. me ajude a repousar confiante de que todas as minhas orações, pedidos, súplicas e preces vão ser entregues a Deus nesta noite. que nesta mesma noite, todos os meus pedidos sejam levados ao trono sagrado de Deus, para que a misericórdia divina possa conceder o que eu tanto preciso. meu santo anjo protetor, nesta noite, me ajude a experimentar a verdadeira paz em meu coração. Me ajude a entender que todos os problemas atuais estão sendo cuidados e no tempo de Deus, todos eles serão resolvidos. que nesta noite, eu possa sentir a sua mão poderosa tocar em mim, me dando a firmeza necessária para eu seguir em frente, sendo meu incentivo para confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu anjo abençoado, obtenha a ajuda que eu esperançosamente solicito. seja meu intercessor. Me ajude a ter fé absoluta. Me ajude a perdoar as pessoas. Me ajude a ter um coração aliviado, leve e cheio de esperança. Cuida de mim nesta noite, meu santo anjo da guarda. Me ajude a ter os melhores sonhos nesta noite, meu anjo protetor. que eu possa sentir a sua proteção durante todas as horas de sono e que amanhã, quando eu despertar, eu possa sentir dentro do meu coração a certeza de que as bênçãos celestiais estão sendo derramadas. Meu anjo da guarda, seja meu conselheiro. Meu anjo da guarda, limpe os meus caminhos. meu anjo da guarda, me permita sentir a segurança que eu tenho debaixo das suas asas. Meu anjo da guarda, me preencha com a caridade e a justiça de Deus. Meu anjo da guarda, seja meu guia, meu amigo e doce companheiro de hoje em diante. meu anjo da guarda, cuide de mim e me proteja dos perigos. Meu anjo da guarda, direcione todos os meus passos para o bem. Meu anjo da guarda, derrame o seu amor, seu alívio e seu conforto sobre esta casa. meu anjo da guarda, seja meu escudo protetor amanhã, quando eu despertar. Meu anjo da guarda, me ajude a dormir em paz, em tranquilidade. Meu anjo da guarda, espírito celestial que me dá sua ajuda incondicional, me cobra com a sua luz nesta noite enquanto eu durmo. Meu anjo protetor, seja o alívio que eu preciso para o meu coração. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por toda a alegria que eu sinto agora. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me guiar e orientar pelos caminhos da vitória. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abençoar o tempo todo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me preencher da energia da cura. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser remédio para as minhas dores. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua fidelidade. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua proteção e defesa. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu refúgio nesta noite e pelas próximas noites que estão por vir. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por dormir aqui ao meu lado. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por velar o meu sono. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser o meu mensageiro. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua dedicação. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por trazer sua esperança até o meu coração angustiado. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por ser sinal de fé em minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por tantas alegrias. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por sua ajuda constante. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me abrir as portas para os milagres. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me cobrir com as suas asas nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por restaurar a minha vida. Gratidão, meu santo anjo da guarda, por me amar e me consolar o tempo todo. Nesta noite eu durmo feliz. Eu durmo em paz por saber que de hoje em diante criamos um novo relacionamento. Obrigado, meu anjo, por me ajudar a dormir. Obrigado por velar o meu descanso. Obrigado, meu anjo protetor, por sua presença. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine hoje e para tudo o sempre. Amém. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite dormir ao meu lado. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. que eu possa sentir o calor das suas asas, me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. Traga também, meu anjo, toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. Meu anjo da guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu anjo da guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro, nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. dirijo os meus passos, meu anjo da guarda. Não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para a minha vida. Cubra-me com sua luz. Traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência, que eu apenas olhe o lado bom da vida, que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu anjo da guarda e me cubra com as suas asas. Que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores. Que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu santo anjo celestial, meu amigo e protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo. E nesta noite, eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato. Para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono, para que quando eu acordar amanhã, eu veja a luz da sua graça me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado, Deus, por enviar o meu anjo da guarda nesta noite. Obrigado por me abençoar o tempo todo. Muito obrigado por me conceder um protetor fiel. Muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por estar comigo aqui. Muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa. Muito obrigado por se fazer presente, por ser a minha proteção em todos os momentos. Amém. 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 Amém.